Fala pessoal, tudo bem com vocês? Baby Doge Coins, será que vai decolar? Tem notícias chegando na área que se eu fosse vocês, não perdia tempo, né? Ela está nessa regiãozinha aqui, ela não pode perder esse fundo, porque se perder, meu amigo, muita gente acaba vendendo a Baby Doge aí, mas o que eu vou trazer pra vocês pode ser que supleende muita gente, né? Olha como está o mercado, o mercado inteiro derretendo, então por que uma Baby Doge ou uma moeda mesmo não ia cair também, né galera? Então pra vocês verem, a gente foi na casa dos 41.875, né? E eu sempre falo, e aí deixa eu ver essa operação, né? O indicadorzinho que deu essa venda maravilhosa, né? É o que fala, se quer fazer parte do grupo VIP por apenas, é isso mesmo, 57 reais, ó, venda, surfame isso aqui tudo, quem está no meu grupo VIP pegou essa operação lindo, lindo, né? E olha aí, quando a gente possa, e você vai aprender, você vai ter o mini curso, 3 meses de sala VIP de sinais, né? E meu indicador, tudo isso por apenas 57 reais, olha aí, gatilhos de entrada, a gente sempre passa, né? Outros gatilhos, então você vai aprender o que fala, o conhecimento, pessoal, custa pra adquirir, mas a maioria não quer, quer ficar perdendo todo dia por falta de conhecimento, então eu fiz a promoção 57, vou segurar até hoje ainda pra vocês, né? Tudo isso por apenas 57, então corra, não perca tempo, né? E conhecimento, você ganha dinheiro, né galerinha? E olha aí, quando o mercado está caindo, olha aí, no Pix, tá? No Pix é 57 reais aqui, ou no cartão, você escolhe, né? Mas no cartão tem um pequeno juros, né? Mas tá aí, você seleciona, beleza? Então, vamos pro que interessa aqui, e olha aí, galera, uma altcoin hoje, isso é 6.560% de alta, hein? Qual foi esse token, hein, galera? Esse token que explodiu, qual, qual? A manta, né, pessoal? O token manta aí explodiu, hein? Olha pra você ver o lançamento, né? Quanto com esse token, olha aí, pessoal, explodiu esse token, né? A gente sempre tá trazendo alguns conteúdos pra você, tá tendo agora a, o quê? O retorno, né? Muita gente fazendo um money, né? Porque essa moeda explodiu, olha aí, quando ela lançou, olha aí, pessoal, 3.000% só na Gate U aqui, então é o que eu falo, saber diversificar, né? E o lucro que faz no day trade, você diversifica nessas outras altcoins, isso que eu falo pra vocês, não fique tirando dinheiro de salário, tem outras fontes de renda, né? E olha que bacana, né? A Binance do Vietnã, o que a Binance do Vietnã postou nesses dias aí? E esse cachorro de novo, hein, galera? Será que tem novidade chegando aí? E eu quero entender, pessoal, esse gato aqui, todas as Binance vêm postando nesse gato aqui, será que que tá chegando aí, né? Hoje, em menos de 5 horas de novo, postou esse gato, né? Será que quer postar Baby e tá colocando outro só pra tirar o foco? Não sei, né? Então esse gato aí tá sendo bem postado diariamente, né? Em todas da Binance aí. E aqui as novidades, né? Baby Doge sempre trazendo novidades aí, olha aí, ó, o concurso Max, né? Se você não participou, olha aí que bacana, né? Fizemos desse concurso uma explosão, sua criatividade e dedicação, muita coisa a Babyzinho trazendo, né? E as queima, 129 dólares, 589 dólares, muitas coisas acontecendo, né? Então tá aí, eu falo pra vocês, essa moeda quando ela decolar vai pegar todo mundo surpresa, quando você estiver dormindo, quando você vem dela vai fazer isso aqui, né? Esse pump legal aí. O que vocês acham? Será que Baby vai ser listado na Binance? Ou não, né, galera? Essa é a dúvida de todos, né? É o que todo mundo quer. As queimas estão acontecendo, a Baby Doge Coin queima 2 trilhões de Baby Doge, né? Então tá aí, muitas queimas acontecendo e vamos aguardar pra ver aonde essa moeda pode chegar, né? É o que eu falo pra vocês aí, diversifica, né? Olha aí, a melhor sala VIP, a gente sempre posta, né, conteúdo. Se querer fazer parte, né, aproveita, de R$197, hoje tá por R$57, promocional pra vocês aí, beleza? Então espero que vocês tenham gostado, valeu! E aí E aí Obrigado.